Eu sou Guilherme Corrêa, arquiteto e urbanista. Fiz o projeto aqui do ArtGarden em parceria com a designer e paisagista Vanessa Monteiro. Esta vez a gente estava procurando criar um ambiente que fosse interação, permanência, um local de convívio, que não fosse somente um local de passagem. Exemplo disso, você pode estar se curtindo na beira do lago, o clima da lareira, você pode estar descontraído no laude do Decker, pode estar tomando um belo vinho nas proximidades da temaqueria. E todos os elementos do projeto estão presentes no elemento artístico. Por isso o nome do ambiente ArtGarden. Dessa vez a gente queria uma proposta bem moderna, com elementos de diversas formas, variadas. A gente tem umas luminárias decorativas, a gente tem uma adega totalmente diferente, um design fora do tradicional. No Jardim Vertical, um elemento da arquitetura que a gente tirou partido foi a Clarabóia, para fazer uma iluminação. No Jardim Vertical, um elemento da arquitetura que a gente tirou para fazer uma iluminação. No Jardim Vertical, um elemento da arquitetura que a gente tirou para fazer uma iluminação. No Jardim Vertical, um elemento da arquitetura que a gente tirou para fazer uma iluminação. No Jardim Vertical, um elemento da arquitetura que a gente tirou para fazer uma iluminação.